O filósofo alemão Karl Marx é autor da acusação de que a religião é o ópio do povo. Para ele, a religião iludia as pessoas assim como o ópio e ilude os drogados como a realidade artificial. Marx acreditava que libertá-las da ilusão irreal fazia parte da construção de uma sociedade melhor. Eu discordo de Marx, pois existem razões racionais para se acreditar em Deus. Porém, se você refletir um pouco, concordará comigo de que a acusação dele não é de toda errada. A religião tem sido usada por muitos como um mecanismo de engano e de ilusão. Fieis que seguem cegamente seus líderes se dispõem a fazer coisas ridículas as quais a Bíblia não aprova. Do outro lado, encontramos indivíduos manipuladores que sem escrúpulos usam o nome de Deus para o enriquecimento próprio. Será que eu estou exagerando? Gostaria de dizer que sim, mas a verdade é que muitas vezes já me senti envergonhado de me denominar cristão, pois em muitos contextos esse nome tem sido associado a pessoas alienadas e manipuladas por charlatões. Mas esse problema não é novo. Já nos tempos do apóstolo Paulo, existiam homens que usavam a fé para iludir as pessoas. Na segunda carta que ele escreveu aos corintos, no capítulo 11, a partir do verso 13 lemos, Sabe, precisamos ter muito cuidado para não sermos enganados por pessoas que se dizem representantes de Deus, Pois infelizmente, o joio faz teologia, o joio assume cargos de liderança na igreja, e o joio se faz semelhante ao trigo só para enganar os fiéis descuidados.